Em termos astronômicos, o ano de 2023 foi verdadeiramente notável, repleto de eventos celestes memoráveis que cativaram os observadores ao redor do mundo. Desde o espetacular eclipse solar híbrido em abril até o deslumbrante eclipse do Anel de Fogo em outubro, sem esquecer o pico das geminídeas e pídeas em noites sem lua, cada acontecimento deixou sua marca no céu e na memória de todos os que tiveram a sorte de testemunhá-los. No entanto, as expectativas para 2024 estão elevadas, prometendo superar tudo o que já vimos antes. Este ano está programado para oferecer uma série de eventos astronômicos verdadeiramente excepcionais, desde eclipses até encontros com cometas e conjunções planetárias que irão surpreender até mesmo os observadores mais experientes. Dentre os eventos mais aguardados, estão os quatro eclipses que iluminarão os céus durante o ano. O destaque inegável é o eclipse solar total que ocorrerá em 8 de abril, um evento que tem deixado os entusiastas da astronomia em estado de ansiedade desde que foi anunciado. A trajetória da totalidade, onde a Lua cobre completamente o Sol, atravessará a América do Norte, proporcionando um espetáculo inesquecível para aqueles que estiverem na rota certa. Será uma jornada emocionante, começando no México e atravessando os Estados Unidos até o Canadá, oferecendo uma oportunidade única para observar a majestade do cosmos em todo o seu esplendor. Além disso, 2024 nos presenteará com a visita de dois cometas brilhantes, visíveis a olho nu, que estão prestes a iluminar o firmamento. O primeiro deles, conhecido como Cometa 12 polegadas Pombrux, ganhou a alcunha de Cometa do Diabo, devido a um evento dramático que o tornou ainda mais brilhante em 2023. Sua trajetória próxima à Terra durante o eclipse solar total em abril promete proporcionar um espetáculo celestial verdadeiramente único, enquanto ele desliza pelo céu ao lado da Lua. Mas as surpresas não param por aí. Um segundo cometa, batizado de C2023A3 Sushin-Shan Atlas, está se aproximando rapidamente da Terra, trazendo consigo a promessa de uma exibição celestial igualmente deslumbrante. Sua jornada através do espaço tem cativado a imaginação dos astrônomos entusiastas, e sua passagem próxima ao Sol em outubro promete oferecer um espetáculo espetacular para aqueles que estiverem atentos ao céu noturno. Além dos cometas e eclipses, 2024 também nos reserva uma série de conjunções planetárias emocionantes, proporcionando encontros próximos com alguns dos astros mais brilhantes do nosso sistema solar. Desde a proximidade impressionante entre Vênus e Marte em fevereiro até a espetacular conjunção entre Marte e Júpiter em agosto, cada evento promete oferecer uma visão única e inspiradora do universo que nos rodeia. E não podemos esquecer as ocultações lunares de Saturno, um fenômeno raro que ocorre quando a Lua se move à frente e oculta o planeta dos observadores terrestres. Com nove desses eventos programados para ocorrer ao longo do ano, 2024 oferecerá uma série de oportunidades únicas para testemunhar a interação fascinante entre os corpos celestes que povoam nosso sistema solar. Em resumo, 2024 promete ser um ano verdadeiramente excepcional para os amantes da astronomia, repleto de eventos emocionantes e surpresas cósmicas que nos lembram da beleza e da grandiosidade do universo que habitamos. Portanto, prepare seus telescópios, ajuste suas câmeras e esteja pronto para testemunhar algumas das maravilhas mais espetaculares do cosmos. O ano está apenas começando, e o céu está repleto de promessas e possibilidades infinitas.